Caverna do Dragão A Cidade à Margem da Meia-Noite Versão Brasileira Herbert Richards Papai? Papai? Socorro! Papai, socorro! Me solte! Me solte! Jimmy! Jimmy, abre a porta! Segure firme! Jimmy! Filho! Jimmy! Jimmy, onde está você? Jimmy! Jimmy! Tá bom, eu tomei o caminho errado. Confie em mim. Eu já pensei em tudo. É só a gente ir por ali. Água! Água, por favor. Água. Me dá uma folga. Eu sei exatamente onde estamos. É, há cem quilômetros de lugar algum e cinquenta quilômetros de lugar nenhum. Tô dizendo. Eu sei o que eu tô fazendo. É só ir por ali. Era justamente o que eu não queria encontrar. Mestre dos Magos. Mestre dos Magos, que bom que você chegou. Nós estamos perdidos novamente. Paciência, meus jovens. Vocês encontrarão segurança e perigo à frente. Temos que encontrar os dois? Eu lamento, mas sim. Vocês devem encontrar a cidade à margem da meia-noite. Meia-noite? Ah, que ótimo. Vamos trabalhar de noite agora. Onde fica esta cidade, Mestre dos Magos? Vocês encontrarão o caminho. Ou antes, o caminho encontrará vocês. E o tempo está do lado de vocês. Mas tenham cuidado. Há outros que estão mais perdidos do que vocês jamais estarão. Crianças deste mundo e do seu. Cabe a vocês salvá-los. Crianças? Mas, Mestre dos Magos, o quê? E ele foi embora outra vez. Como é que vamos achar outras crianças se nem sabemos onde estamos? Pergunte ao Eric. Ele nos meteu nessa? Eu não. Essa não. Não venha me colocar nisso de novo, não. Ah, que isso, Eric. Eu só estava brincando. Ah, esqueçam. Pode arrumar outro otário. O que é isso? É um oásis? De onde veio? De lugar nenhum, idiota. Não sabe reconhecer uma miragem quando vê uma? Ah, que bom! Alguém quer dizer para esses idiotas que isso aqui é uma miragem, ora? Ah, ah! 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 Oh! Ah! 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 E então, meus amigos, o que acham de, como se diz, dar uma lição a esses monstros? É, boa ideia! Será que alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? Explêndido, meu filho! Ei, espere aí! Quem é esse cara? Mas é maravilhoso! O senhor acha que é maravilhoso, não é? Então veja isto! Ali! Vocês não, Carlos! Ah, meus filhos, vocês são como vocês mesmos dizem, dar pesada. Parem mesmo! Ninguém se mexe até alguém me dizer quem é esse, quem é esse, quem é esse. Você me permite? A vontade. Parem! Muito bem! Que legal! Muito bem, eu adorei! Como você conseguiu? Não, não, meus filhos. Nós conseguimos. Como assim, nós? O que você está querendo dizer? Eu e eles, eu sei quem são eles, vocês sabem quem sou eu, mas quem é você? Minha filha sempre repreendeu os meus maus mortos, perdoe-me. Eu sou o Hamud, mercador da caravana de Kadesh. Então você é o corajoso, o primeiro a entrar no oásis proibido sem retorno. É, você até pode dizer que eu fui o primeiro sem retorno? Ai, meu Deus! Isso mesmo. Este oásis maldito aparece uma vez por ano. Uma armadilha para viajantes em caos. Mas não se preocupem. Ainda falta uma hora para o pôr do sol. Carrocho! E então, estaremos a um quilômetro ou mais longe daqui. Isto é, se me honrarem me acompanhando em minha caravana. Oba, obrigado! Mas é claro! Aposto que ninguém quer ficar aqui. Então, minhas crianças, como vocês dizem... Aleiupi! Escuta aqui, Presto. Como é que podemos saber se podemos confiar nesse Hamud, Hamud ou sei lá? Ei, espere! Hamud! Vamos! Levante-se! Anda! Mexa-se! Vamos! Se arranca! Ei, Hamud! O que é que faz essa coisa aqui andar? A palavra é catrache! Está bem, catrache! Catrache! Não, mestre Eric. Vibre a língua! Catrache! Vamos ver se funciona. Catrache! Ei, para! Ei, Hamud! Como é que se faz isso aqui? Será que o poderoso Bárbaro perdeu o apetite? Essa foi boa. Se eu comer mais, eu vou estourar. Eric, pode comer o meu também? Você não quer? Passa para cá. Hamud, isso aqui está ótimo. Melhor que a comida lá de casa. O peixe morre mesmo pela boca. Minha querida Celia, sua voz me lembra minha filha. Bem, meus filhos, hora de dormir. Ah, eu podia comer a noite toda. Onde é mesmo que está a sua filha, hein? Será que eu falei alguma coisa errada? Ela, ela não está mais aqui. Ela, sabe, ela desapareceu do meu palácio uma noite. Há muito, muito tempo. E o senhor já foi à procura dela? Se quiser, nós podemos ajudá-la. Pode contar com a gente. É o mínimo que nós podemos fazer. Não, meus filhos. Eu agradeço. Eu sei onde ela está, só que, por enquanto, eu não posso ir até ela. É uma história muito, muito comprida. Mas venham, agora devemos nos alegrar. Não somos uma família agora? E a casa de Hamud é duplamente abençoada. Porque eu tenho não só filhas, mas filhos também. Ah, sim. Um e um umicórnio também. Hora de apagar as luzes. Amanhã vamos procurar essa cidade. Boa ideia, Bob, vamos continuar esquecendo. Ah, Hank, não podemos ficar. O Hamud é gente fina. É, como se fosse um pai de verdade. Está brincando? Ele é muito melhor do que o meu pai. Escutem. Mas o que é isso? Ainda estão todos acordados? Vamos, meus filhos. Durmam. E para você, minha querida Xeba. Isto aqui para lhe trazer muitos bons sonhos. Pertenceu à minha filha, minha querida Aisha. Eu não posso. Por favor, aceite-o. Se eu nunca a encontrar, gostaria de saber que isto vai ser querido por uma pessoa tão linda quanto ela. Boa noite, meus filhos. Quieta, homem. Vá, lhe segure e pinja. É ele! Finalmente eu o achei! Bob! Bob! Minha querida, ele se foi. Hamud, para onde foram? Para a cidade à margem da meia-noite. Isto foi o que aconteceu à minha filha. Minha Aisha. Sequestrada pela fera que não tem nome. Ela é conhecida somente como a fera da noite. Lembram do idiota que disse, esqueçam de ir a esta cidade? Pois é, esqueçam de esquecer. Vamos ver se a gente abre esta coisa agora. Abracadabra, por favor, abra. Quando quiser. Meus filhos, vocês estão prontos. É agora ou nunca mais. Então, vamos! Vamos! Mas acho que não estamos em Kansas. A fera da noite não é tão esperta assim. O seu relógio está um pouco atrasado. Era quase meia-noite quando viemos e... Estão vendo aquilo? Tem mais uma outra. Não olhem agora. Só tenho a impressão de que estamos sendo vigiados. Desde que só fiquem olhando, tudo bem. Essa não é o fim da viagem. Quero dizer para eles. Espere. Eles podem nos levar até Aisha e Bob. Acha que vale a pena tentar? Talvez. Você é tão corajosa como a minha Aisha. Mas se algum mal lhe acontecer, a fera da noite vai lhe pagar. Os james não pertem tempo. Ei, pessoal, vamos com calma. Ih, olhem só. Não sei se fort. Ben-no chevei. Não sei se fort. O que eles estão fazendo? Eles seguram as rodas do tempo. O quê? Eles mantêm o tempo parado para sempre. Porque o relógio nunca deve dar meia-noite. E vocês vão juntar-se a eles. Onde estão as crianças chamadas a Itchibab? Eles estão na torre lá em cima. E vocês vão juntar-se a eles agora. Fujam! Tomem isto! Cuidado! Eles são muitos! Fujam o cunho que eu fiz! Vá! 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 Os magos dizem que o tempo está do nosso lado, e até agora ele está com toda razão. O tempo! É isso! Neste relógio, meia-noite, temos que fazer o tempo correr de novo. Prepare-se para pular. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Tudo que passamos, o que tem a dizer é exa... Calma, Bob. Onde está Aisha? Tua filha está aqui? Puxa! Eu não vi ninguém aqui com esse nome. A fera da noite me deu! Aisha! Vamos, vamos botar essa coisa pra funcionar. É pra já! Não! Aisha! Muito bem! Olhem só! O feitiço da fera da noite está se desfazendo. As crianças estão voltando pra casa. Aisha! Esse é o fim da fera da noite. Jimmy Whittaker. Oi, Sheila. Oi, Bob. Como é que vocês entraram no meu sonho? Sonho, isso é real. Quando chegar em casa, liga pros nossos pais. Siga que estamos cheios, que está tudo bem. Iremos pra casa assim que acharmos de novo um portal. Esperem um minuto. Vocês ficaram malucos? Hoje é noite de domingo. Vocês foram pro parque de diversões. E eu não pude ir porque tinha dever de casa. Se lembra? E eu estou dormindo agora. E isso é apenas um sonho. Não, não. É real. Estamos perdidos. Diga pros nossos pais. Mas tenho certeza. Olha, eu vejo vocês de manhã na escola, sabe? Aí poderão me mostrar mais outros daqueles truques idiotas de carta. Até logo, gente. Tchau. Uma chance de mandar um recado pra casa e tinha que ser logo Jimmy Whittaker. Eu sempre disse pra vocês que o Whittaker era um traidor. Mas alguém aqui me ouviu? Não. Se conseguirmos voltar pra casa, eu vou direto pra casa deste idiota do... Bem-vindo de volta, Cavaleiro. E... Seja bem-vindo, Sua Majestade. Sua Majestade? Minha filha. Grande Mestre dos Magos. Minha filha Aisha voltou com os outros. Papai! Aisha. Minha filha. Ah, venham, meus filhos. Conheçam sua nova irmã. Esta é uma ocasião para celebrarmos. Mestre dos Magos, por que o senhor chamou Ramud de Sua Majestade? Ele é apenas um mercador de caravana. Um disfarce que ele usou enquanto procurava sua filha. Ramud é um rei. Um rei de muitos reis. soberano de uma vasta terra do leste. Mas sempre nos chama de filhos. Essa, caros pupilos, será a próxima escolha que terão que fazer. Isto é pra você, senhor. E é para sempre. Vocês têm comida e água para muitos dias, meus filhos. Como poderei lhes agradecer? Mas Vossa Majestade já nos agradeceu? Está bem, Ramud. Eu lamento que não possamos ficar. É que precisamos continuar procurando o caminho de volta para casa. Eu entendo. Pois então, como vocês dizem... Aleiupi! Adeus! Adeus! Adeus, meus filhos! Catrache! Não, mestre Eri. Vibre a sua língua! Está bem. Catrache! Você são jDS! Que vez! Consegue. Você é você. Promisa.